Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre Atlético Mineiro e Flamengo. Mas por quê, Thiago? Porque o torcedor do Atlético estava muito em dúvida qual seria o comportamento do Galo depois da final da Copa do Brasil, onde o Galo perde, naturalmente perde, a oportunidade de se classificar para Libertadores via Copa do Brasil e como seria o comportamento pré-final de Libertadores. Mas todo mundo sabe que o Galo tem o jogo mais importante dos últimos anos do Galo. Desde 2013, o jogo mais importante no dia 30 contra a equipe do Botafogo. Então, assim, entender o comportamento do Galo no Campeonato Brasileiro, principalmente competitivamente, fala muito sobre o que vai ser o jogo no sábado para o Atlético. E eu acho que o Atlético viu um Galo pouquíssimo competitivo, um Galo pouquíssimo agressivo e um Galo que dá até para sonhar em ver o Atlético pontuando na Arena da Baixada. Volto a dizer, qualquer ponto nesse momento para o Atlético é maravilhoso, ainda mais falando de um jogo atrasado. Se o Atlético consegue ganhar o jogo, é uma respirada boa que a gente dá, levando em consideração que o próximo jogo é Atlético-Aniense. Aí faz seis pontos, cara, a gente bota a cabecinha para fora ali desse afogamento que o Atlético viu. Beleza? Então eu vou contar para vocês tudo o que eu vi desse Flamengo e Atlético-Mineiro e como o Atlético pode se aproveitar das brechas que esse Atlético-Mineiro deu. Eu vou no site da SofaScore e a gente vai falando lá, então vai ficar mais fácil da gente ver, por exemplo, as estatísticas do jogo. Eu acho que essa estatística chama muito a atenção. Expected goals do Flamengo 2.06 e do Atlético-Mineiro 0.84. O que isso significa? O Flamengo era esperado que fizesse dois gols e o Galo, com todas as chances que teve no jogo, não era esperado nem que fizesse um gol. O Galo foi levar mais perigo na reta final do jogo. O Flamengo perdeu pênalti, o Flamengo botou bola na trave. Então, assim, eu acho que o Atlético pode esperar um Atlético-Mineiro com muito receio de agredir o furacão. Mas isso partiu de uma característica muito pontual do jogo, que foi a capacidade do Flamengo, reserva, de pressionar lá em cima o Galo. Algo que o Lúcio vem incentivando e incentivando muito os jogadores. O Flamengo, desde o primeiro minuto, sufocou o Galo na pressão da saída de bola, sufocou o Galo, sufocou o Galo. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante para não deixar o Galo atacar. Já na saída de bola, criar cenários para roubar essa bola e o Atlético acelerar. O Flamengo criou várias chances assim. E assim, é um Flamengo campeão da Copa do Brasil, levando em consideração um Atlético fugindo contra o rebaixamento. Se a gente não tem a fome do Flamengo para pressionar, esquece tudo. O Atlético precisa entrar com tudo para tentar roubar o mais alto possível essa bola do Atlético-Mineiro. Aí você tem aqui um reflexo do que foi o jogo. Acho que essa estatística aqui chama bastante atenção. 1.45 versus 0.06 no primeiro tempo. As chances de gol pró-Flamengo, né? O Flamengo teve três grandes chances, 14 finalizações a 2. Ou seja, enquanto teve fôlego, o Flamengo foi absurdamente superior ao Atlético-Mineiro. Talvez seja essa a estatística que mais me chama a atenção. Mas você teve aqui 7 corners contra 4, faltas 14 contra 7, pró-Flamengo. Mas muito por causa dessa pressão na subida, na saída de bola do Galo. Eu vou trazer o negócio aqui para a gente dar uma olhada e a gente avaliar o posicionamento do time do Galo. Só deixa eu ver se está certinho aqui. Está certinho aqui. O Galopitou, em muitos momentos, por uma saída de 3, sabe? Ele liberava o Rubens pela esquerda, já que o Arana no jogo fazia saída de 3 com o Lianco, com o Bataglia e com o Saravia. Então, acho que é algo que a gente pode esperar. Mas quando não tinha bola, se formava uma linha de 4 a 1 natural, né? Aí você tinha aqui o Bernard tentando cair para a esquerda, mas fez um jogo muito ruim. Você tinha na frente da Zago o Otávio, que para mim foi o melhor do jogo. O Flamengo bota o Matheus Gonçalves por dentro, saindo da direita e vindo por dentro. E gera muitos problemas para a entrada da área. Se não fosse o Otávio, o Galo teria sofrido muito mais. Então, assim, acho que é um posicionamento que o Unicão pode se aproveitar. Ser esse cara que deixa o corredor com o lateral e vem um pouco mais para dentro para construir, para gerar jogo. Até pelo fato do Rubens não necessariamente ser um lateral e o Rubens ser uma das brechas que tinha aqui para sair. E o Bernard não marcar ninguém. O Galo cede muito espaço pela direita. Então, pode ser um dos segredos do Atlético para o jogo. Aí você tinha aqui, mais à frente, o Scarpa bem aberto pela direita, sempre tentando a diagonal. Você tinha o Fausto Vera, mas tentando soltar pressão em alguém do Flamengo. O Deverson baixava um pouquinho mais e o Hulk era a ponte dos contra-ataques do Galo, né? Entraram no jogo o Alisson, o Paulinho, mas também acabaram não fazendo muita coisa. Onde eu enxergo que o Atlético pode aproveitar essas brechas do time do Galo? Eu acho que se ele entrar com o Bernard, esse espaço aqui do Nicão é um espaço óbvio. Eu tenho alguma preocupação muito em relação à capacidade física dos nossos zagueiros para bater de frente com o Deverson e com o Hulk, tá? O Flamengo ganha muitas bolas de Deverson e Hulk porque, primeiro, tinha o Davi Luiz, que é muito físico, consegue ganhar essas disputas. E tinha o Fabrício Bruno cobrindo profundidade. Acho que a escolha da zaga do Atlético vai ter que ser muito bem feita. Talvez o Thiago dê conta do Hulk, mas eu tenho dúvida em relação aos ataques ao espaço. Principalmente quando entra Paulinho, quando entra Alisson. Eu acho que a gente pode ficar muito vulnerável, por exemplo, se entrar Thiago Kaique. Acho que, nesse sentido, o Beleze dá mais conta do Ricardo. Na esquerda, o Esquivel vai ter que ficar muito esperto aqui com o Scarpa. Muito esperto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Atlético também tem um outro caminho legal aqui pela esquerda. Que é o Scarpa sobe e vai duelar com o Esquivel. Beleza? Pode gerar problemas para o Atlético? Pode gerar problemas para o Atlético. Mas, a partir do momento que você tem um duelo Esquivel-Escarpa, o Esquivel ganha o duelo. Ele vai ter todas as costas do Esquivel para explorar. E você tem um Sarávia saltando pressão como se fosse um zagueiro aqui pela direita. Ou seja, ele não vai estar necessariamente fixo no Julimar. Eu acho que o Galo pode ter muitos problemas para parar o Julimar. Primeiro, marcando alto. Com o Sarávia marcando alto, tentando dar o bote alto aqui no Julimar. O Julimar dá um tapa e aproveita. E, óbvio, pela questão física. Se, ao mesmo tempo que a gente tem dúvida do ataque do Galo separado pela nossa zaga, o Julimar engole fisicamente o Sarávia. Então, pode ser um ponto interessante se a gente conseguir as saídas pelo lado. O Galo quase não pressionou o Flamengo. Acho que, nesse sentido, a gente não vai ter muito problema na saída de bola. Acho que a gente vai conseguir fazer uma saída tranquila. O Galo opta marcar por um bloco médio. Mas também me preocupa o fato da gente ter um Galo mais concentrado, como a gente vê aqui na linha de meio campo, da zona dos nossos volantes. Os nossos volantes, a gente não vai ter o Filipinho, né? Então, o Eric e o Gabriel, talvez, são muito suscetíveis ao erro. E também tem muita dificuldade de quebrar linha. Mas a gente vê como está mais espaçado o espaço entre os defensores do que nessa zona aqui. Ou seja, o Galo tentava fazer uma zona de pressão forte em bloco médio. Acho que, se a gente tiver um volante com capacidade de quebrar linha, se a gente tiver um volante com capacidade de sair dessa zona, tem muito espaço. Tem muito espaço. Matheus Gonçalves deitou e rolou assim. O Michael, quando recebeu essa bola, pô, todo o conforto do mundo. Então, acho que o Atlético vai pegar um time muito bom. Mas o time, primeiro de tudo, que precisa competir. O Galo, nos melhores momentos da temporada, foram momentos de grande exigência. Quando baixa a votação do Galo, o Galo tem muitos jogadores muito bons tecnicamente, mas que não se sujeitam a fazer o trabalho sujo. O Hulk não faz o trabalho sujo. O Bernardo não faz o trabalho sujo. Em muitos momentos, o Scarpa não faz trabalho sujo. Então, no final das contas, pro furacão, existem boas brechas. Existem boas brechas. Vamos ver o que acontece no jogo. Não vai ser fácil. Acho que nesse momento, nada pro Atlético é fácil. Mas, assim, eu quero ver um Atlético buscando a vitória. E acho que buscar a vitória começa em ser agressivo na saída de bola do adversário. Acho que pro Atlético buscar a vitória começa ali no momento que a gente não deixa o Galo sair. Até porque o Galo também não tem esse volante tão dinâmico, né? Fausto e Otávio não são esses jogadores que sabem tirar a bola da pressão. Sabem razoavelmente. Não são especialistas que eu quero dizer. Enfim, existe um mundo, bicho. Eu acho que se o torcedor do Atlético tá preocupado, existe um mundo. Eu acho que esse jogo contra o Flamengo, quem parou pra ver, animou. E, óbvio, o Galo muito cansado no final do jogo. Porque, além da final da Copa do Brasil no final de semana, foi um Galo que teve que correr muito atrás do Flamengo pra fechar espaço. Teve que correr muito atrás do Flamengo pra fazer esse jogo ser minimamente equilibrado. Porque o Flamengo também botou uma escalação fisicamente muito mais leve. Então, isso exigiu muito Galo. Então, acho que o Galo pode fazer até algumas mudanças. Por exemplo, alguns jogadores que não entraram hoje, eu acho que tem boa chance de jogar. pra ter um time mais competitivo, mas, ao mesmo tempo, um time inferior, tecnicamente. Hoje, quem não jogou foi Igor Rabelo, Maurício Lemos, Mariano, Igor Gomes, Palácio, Isarátio e Caio Maia. O Alan Kardec e o Bruno Pux entraram no finalzinho. Eu não duvido do Galo optar por alguns jogadores que não entraram no campo. Porque tava realmente muito desgastado. Beleza, minha rapaziada? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Vídeo um pouco diferente, mas eu acho que traz um panorama legal. E é isso. O jogo contra o Galo tá chegando. Mais uma oportunidade pontuar. Valeu!